Bom dia pessoal, mais um café com o capitão Um sanduíche aqui de atu Lá do Cervantes, na madrugada de ontem Sanduíche muito bom O famoso sanduíche do Cervantes Essa aqui é a capa do gol As meninas aqui, no verão Meu verão, minhas regras O Globo destaca a formação do partido de extrema direita no Brasil Extrema direita no Brasil É um modismo Mas sempre existiu Só que agora está no poder E... É isso aqui, o Jornal Globo Hoje está meio engraçado, domingo Mas está meio vazio Deixa eu botar aqui Para a gente avançar aqui Espera um minutinho só Esse jornalista Bernardo Melo Franco Armação ilimitada Ele fala aqui sobre aquela armação Eu fiz até o café ontem, falei não Daqueles garotos, daqueles jovens Idealistas Heróis nacionais Que entram na mata Que entram na mata para apagar o incêndio E foram presos Como se estivesse eles Eles tacando fogo São inimigos Dos vilões Que são os grileiros Fazendo... Tão prêmio Naquele interior do Pará Não tem lei ali A lei E aqui É realmente um mistério Como é que o Jornal Globo Deixa o Bernardo Melo Franco Escrever E o cara mais lúcido Que tem aqui Né? No momento em que a charge do Globo É essa aqui O Trump contra O New York Times E o Bolsonaro contra A Folha de São Paulo Quer dizer Esse é o momento Que a gente vive Né? Os heróis são presos Os bandidos são soltos E o Bolsonaro Resiste Os olavistas Idiotas Ainda resistem Mas Eu ontem eu percebi isso Ontem eu fui lá ver o jogo Do América do Lido Tá diminuindo A vergonha tá aumentando Quer dizer que é bolsominho Os cartórios Fizeram o óbvio Certificar digital Seria o fim dos cartórios? Eles vão se reinventar Né? E aqui tem uma matéria gigantesca Com o Paulo Guedes A Globo tentando manter ele no cargo Dizendo que ele tá fazendo A parte dele Que é vender o Brasil Entregar o Brasil Pra ocupação estrangeira Tem gente que apoia, né? Quer dizer Ele tá fazendo a parte dele Ele tá fazendo a parte dele De vender o Brasil E pegar o Brasil Fazer o trabalho Para as grandes elites A população ainda não tem noção disso Vai ter noção disso aos poucos A população quer pagar a conta No final do mês E não quer que o PT volte Esse que é o problema Então, com medo do PT voltar Deixa o Paulo Guedes Reventar o Brasil Por enquanto Estamos nessa situação Uma reportagem Uma reportagem muito interessante Sobre os dados pessoais Pra aqui no Globo Né? Muito interessante isso Porque é o início Do controle social Do comportamento social Por aqui Vamos controlar todo mundo As pessoas vão ter que viver Numa bolha De falsidade Total e plena Né? As pessoas não vão poder mais ser Serem Sinceras, né? Ninguém mais vai poder fazer Malcriação Aos olhos do sistema Né? Depende da malcriação Né? E você vai estar Raspeado Né? Enquanto torcer O Flamengo Não for malcriação Dependendo Eu já estou malcriado Estou com a camisa Tocida jovem Banco de dados Identifica Proíbe Não libera O certificado digital Dos documentos Que você viu Na outra reportagem Você não tira passaporte Não viaja Tem essas punições Que o pessoal ainda não se ligou O cara acha O cara acha Não, eu não É pro meu bem Eles controlam O sistema Da elite Que é controlar A população Para o meu bem É porque eles gostam de mim E eu não faço Malcriação Posso ficar Todo mundo faz malcriação Em algum nível Né? Em algum nível Todo mundo se fala mal do síndio Fala mal do vizinho Critica não sei quem Vão pegar e vão É um futuro Que nos aguarda Esse partido Tá aqui Negócio Da aliança pelo Brasil Isso é um grande Grande engodo Uma grande farsa Porque esse partido Da aliança pelo Brasil Não tem de Não são patriotas Nem são nacionalistas Se fosse a primeira providência Era pegar a Embraer de volta Era terminar A construção Do submarino Atômico Era impedir A entrega Da base de Alcântara Era não se aliar Não entregar a Amazônia Para a OTAN O atuífero Da Amazônia Quer dizer Tudo é mentira ali Então ali é um sistema De um partido De poder Pelo poder Um discurso Fundamentalista Religioso Para enganar a turma Com esse discurso De engana trouxa Né? Pátria Brasil Não tem nada disso Partido de ocupação Garantir a ocupação Das forças dominantes Porque cada vez mais Os Estados Unidos Está Os Estados Unidos Ele está perdendo Influência no mundo O crescimento Da Eurásia A composição China Rússia E Índia A área de influência Ali O Japão Ficando Antigamente Tinha Pelo Japão E pela Coreia Eles entraram ali Hoje A China Pegou aquilo tudo Para ele Diretina Grande Camboja Aquela área Hong Kong Estados Unidos Está tentando Ter influência Lá Está vindo Para a América Latina Está sobrando Só a América Latina E a África A China Está entrando na África Através da África do Sul Aí O partido Diz que é nacional Tudo cascata É nacionalista Nenhum Vai lá pegar a base de Alcântara De volta Certo Vai É Não vende o pré-sal Segura a Petrobras Não Está vendendo tudo Como é que o cara é nacionalista Bate continência Para a bandeira americana Ficam lá os caras Batei continência Para a estátua da liberdade Do velho Davão Sonegador imposto Esse é o É a base Da fundação Desse partido Branco elite Racista Odeio os negros O negro que tem que entrar Tem que falar mal Do outro negro Que nem esse do Que apareceu aí O negro Falou mal do negro O movimento negro Está danado Você tem que Assimilar a cultura indígena Não pode aceitar Aquela cultura indígena Tem que assimilar Mulheres Eles odeiam as mulheres Mulheres só para Segundo plano É o partido dos caras Está vendo Tem gente que se identifica Com isso Eu não me identifico Eu sou verdadeiramente Nacionalista Defensor da cultura nacional Vamos para o futebol Está aqui A nova rivalidade do futebol Flamengo e Palmeiras É porque o Flamengo Já é campeão O campeão já acabou Mas tem o Flamengo e Palmeiras Hoje Vou ver até onde Onde é que a gente vai Assistir esse jogo E É que eu vou dizer mesmo O jogo O jogo Quatro horas O jogo Nem sabia TV Globo Vai passar Não estava anunciando Fluminense Estava anunciando o que? Eu não entendi Estava anunciando Fluminense na Globo Mas tudo bem É O jogo Vale nada De nada Só pela rivalidade E o certo seria O Flamengo não entrar em campo O Flamengo é o Flamengo Não vai entrar em campo não Vocês não estão cumprindo O regulamento Eu tenho direito Eu tenho direito a 10% Lá no Midela E aqui já falando Como vencer o Liverpool Eu quero terminar com 10 minutos 10 minutos não E aí depois eu volto a fazer Daqui a pouco eu vou fazer um especial Sobre Esse Flamengo e Palmeiras E daqui a pouco Deixa eu terminar aqui o café Saudações pra todo mundo Beijo no coração de todo mundo Daqui a pouco eu volto Com um videozinho especial De domingo Pré-jogo Forte abraço Pré-jogo Pré-jogo Pré-jogo